Oi gente boa tarde estou aqui fazendo mais um vídeo vou mostrar pra vocês aqui queria plantar aqui umas ramas de mandioca aqui nesse pedaço onde eu gradiei aqui só que tem muita galinha aí o que eu fiz eu plantei as ramas em pé eu não sei eu nunca plantei assim como é que eu plantei pra vocês verem cortei as ramas e prantei elas assim a carreirinha eu não sei se vai produzir assim ou não eu estou fazendo esse vídeo e daqui uns dias quando elas brotarem que dá pra ver se as carreirinha eu vou mostrar pra vocês de novo aí eu não sei se vai produzir também ou não mas se produzir vou mostrar pra vocês também aqui eu vou plantar pimenta no meio então plantei uma carreira de mandioca aí vou plantar duas de pimenta aí eu vou plantar mais outra de mandioca duas de pimenta olha aí aqui tem mais outra olha aí a carreirinha tem muita galinha aí se cavuca no chão faz as covas pra plantar aí as galinhas fica ciscando quando ela tá nascendo tá brotando elas arranca tudo olha aí ó aí aqui eu plantei outra eu cavei fiz as covas no chão e plantei coloquei a linha pra ficar reta plantei e vou fazer um teste pra ver se essa aqui produz igual a outra se a outra vai produzir igual essa aqui vai sair bem igual essa não sei né só pra fazer uma é uma tentativa aqui pra ver o que que acontece mas é isso aí gente ó fica aí com mais esse vídeo se inscreva no meu canal você que não é inscrito aí se inscreva ativa o sininho e vamos que vamos Deus quiser muito obrigado tchau 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 Obrigado.